Olá, pensadores e pensadoras, serem bem-vindos, eu sou o Rodrigo E. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, falar pra vocês, né, dos cursos reconhecidos da FGV Online. A FGV Online, muita gente procura aí saber, que é uma instituição de excelente renome e tal no mercado. Muita gente pergunta até se os cursos são reconhecidos, a gente não deve nem duvidar pelo nome que eles têm. Mas vocês vão ver aqui que sim, que será, será que é reconhecido os cursos da FGV? Agora a gente vê isso, inclusive, né, a gente vê essa informação. Pra quem quer fazer concurso aí público, muito importante. A FGV, então, que tem curso aí na área de gestão e negócios, principalmente, ou exclusivamente, tá ok. Mas, antes de mais nada, não deixe de me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, onde você tem caixinha de perguntas toda semana, você pode fazer as perguntinhas nos stories, eu respondo. Nos stories também. E também não deixe de me seguir no TikTok, onde você tem também balanço de perguntas. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, deixe já. E deixe seu apoio com o botão de valeu, tá? Então, gente, a FGV Online, eu já falei aqui em outros vídeos pra vocês. Então, quem quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar até o link na descrição da FGV. Eles têm alguns cursos de graduação à distância, tá? E os cursos de graduação à distância, eles estão credenciados na página da Escola Brasileira de Administração Pública e Empresas, EBAP, porque a FGV é uma fundação, né? Então, tem várias faculdades sobre a fundação FGV. Aí, a FGV Online é oferta os cursos aqui que seriam credenciados da EBAP, tá? Que tem credenciamento é a D. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, aqui eu tenho uma lista com oito registros, tá, gente, dos cursos. Mas a primeira coisa, o que é o reconhecimento de curso? Será que é importante o reconhecimento de um curso? Como é que funciona o processo também, é reconhecimento? Quanto tempo que dura? Então, reconhecimento é a avaliação que o MEC faz pra dizer se o curso tem valor de título universitário, né? De curso de ensino superior ou não. Talvez está tudo ok também. E essa avaliação, ela é feita quando a primeira turma está cursando o curso, tá? Então, leva o tempo aí de uma turma formada, 2, 1, uns anos. Então, quando a primeira turma chega na metade do curso, começa o processo de reconhecimento, o MEC vai fazer avaliações durante todo esse tempo até a turma formar. Pode ser que, às vezes, demore um pouquinho mais pra sair do reconhecimento, porque a faculdade não tava, tinha que mudar algumas coisas e tal no curso. Mas, geralmente, é uma coisa que não é frequente que um curso não seja reconhecido. Mas, se você ver que a instituição tem vários cursos reconhecidos, quer dizer que os cursos novos vão ter o reconhecimento também, provavelmente, tá? Mas ninguém pode te garantir isso a 100%, mas é uma certa garantia observar isso aqui. Daí, pra que serve, então, esse reconhecimento? O reconhecimento é, bom, pra você poder ter o curso que vale mesmo, né? Mas também ele é muito importante pra quem vai fazer concurso público, porque os órgãos podem recusar os cargos se o curso não for reconhecido. Podem aceitar, mas podem recusar. E pra quem vai trabalhar em profissões que são regulamentadas por um conselho de profissão e que você precisa estar dentro do conselho de profissão pra poder trabalhar, ou seja, ter a carteira do conselho. Na área de saúde, principalmente. Na área de negócios, pra quem faz contabilidade, talvez é importante também estar ali no conselho de contadores, porque pra assinar certos livros contábeis e tal, você precisa ter a carteira, tá ok? Aqui na FGV, eu abri, então, a página do MEC da EBAP, tá? É só você jogar EBAP e MEC, você encontra aí no Google. Na aba de graduação, você vai lá ver os cursos, então, só tem oito. E de oito aqui, eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, já são reconhecidos. Só tem dois que não foram reconhecidos ainda. Então, você abre cada um. Então, o reconhecimento de curso EAD, o credenciamento de curso EAD, é um só pro país todo. Então, vale pra todos os polos, todos os estados do Brasil, esse aqui. Se for em curso presencial, cada campus tem um credenciamento separado e passa por um processo de reconhecimento individual. Aqui, eu abri, então, o curso de Tecnólogo em Gestão e Comercial. Ele já foi, ele foi autorizado em 2011, foi reconhecido em 2014 e foi renovado o reconhecimento em 2017 e em 2020 também, tá? Aqui, o curso de Gestão Financeira. Ele foi autorizado em 2011, ele foi reconhecido em 2014, teve a renação em 2017, já teve a renação em 2020, tá? O curso de Gestão Pública, então, tudo aqui, gente, Educação à Distância, ó. Ele foi autorizado em 2011, também em 2014 reconhecido, renovado o reconhecimento em 2007 e renovado o reconhecimento em 2020. Então, uma vez que o curso é reconhecido como final da primeira turma, a renovação de reconhecimento, ela vai passar, ela vai ser feita quando o curso tiver a passar pelo próximo ciclo avaliativo. Então, isso aí não vai depender da data que finalizou, que saiu o primeiro reconhecimento, mas sim do ciclo avaliativo que tem pra esse curso aqui, que é igual a de outras faculdades. Então, isso faz com que, às vezes, o reconhecimento saia na data e, tipo, um ano depois já tenha uma renovação, entendeu? Ou, às vezes, demora mais tempo. Então, Gestão Pública também é reconhecido, o Tecnologo e Marketing também é reconhecido com as mesmas datas, como a gente está falando, tudo da mesma área aqui, então, vai ficar um pouco as mesmas datas aqui, que eles criaram ao mesmo tempo e passaram, o ciclo avaliativo é o mesmo. E aqui, o de processos gerenciais, também o mesmo ciclo avaliativo, mas ele foi autorizado antes, só. Daí, ele foi reconhecido em 2013. Esse daqui foram autorizados depois, foi reconhecido em 2014, porque, como ele foi autorizado antes, ele teve. Mas aí, ó, ele foi reconhecido em 2013 e a renovação do reconhecimento foi em 2014, daí teve em 2017, 2020, como os outros. Aqui, exatamente, o que eu falei pra vocês, tá vendo? A questão do tempo. Mas fica aí a dica, pessoal, então, na FGV, além de garantia de qualidade, garantia também de reconhecimento de curso, tá? Tem uns cursos que não estão ainda aí, provavelmente vão em breve ser reconhecidos também, essa questão de tempo. Claro, né, dá uma olhadinha no pesanudio.com.br, quem sabe tem bolsa de estudos aí, quem quer fazer graduação na FGV. Na FGV também tem muitos cursos de pós-graduação e cursos gratuitos também, tá, gente? Tem lá pra quem quiser colocar no currículo a FGV, que é referência no mercado, tá? Então, é bom colocar no currículo. Faz o curso gratis lá, pelo menos. Se não tiver condições de pagar agora, mas é uma boa ideia cursar na FGV online, tá? E colocar o nome FGV no seu currículo. E também aprender, né? Ter o conhecimento que eles vão passar, claro, antes de mais nada, pessoal. E se você quiser conhecer um pouquinho mais, eu vou deixar a lista, então, a playlist de vídeos da FGV online na descrição. Não deixe de comentar se você tiver algum tipo de questão em relação à FGV online ou reconhecimento ou outra coisa. Se você também tiver crítica, elogia e agradecimento, pode deixar nos comentários também. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal desde já. E se puder, deixe o seu apoio com o botãozinho de valeu. E muito obrigado pela audiência e espero te ver no próximo vídeo. Tchau!